O curso de Midiologia da Unicamp apresenta Unimedia, décima edição Neste ano contaremos com convidados muito especiais em todos os dias de evento como a banda de rap LGBT Quebrada Queer o cantor e ator Thales Cabral a atriz de 3% Vanessa Oliveira o dublador da série Rick e Morty Renan Alonso o youtuber de tecnologia Dudu Rocha e Graciliano Rocha representando a equipe do BuzzFeed No Unimedia contamos com muitas atrações como nossas mesas sobre influenciadores digitais novelas e séries e produção musical contemporânea Também teremos palestras sobre o mercado de jogos, comunicação e internet e sobre audiovisual brasileiro Pensa que acabou? Ainda tem muito mais O Unimedia acontecerá nos dias 20 ao 23 de maio a partir das 10 horas Onde? No Instituto de Artes da Unicamp Você não irá querer perder Vem para o Unimedia Vem para o Unimedia É